Esta é a canção. Não quero ser triste Como um poeta que envelhece Lendo Mayakovsky na loja de conveniência Não quero ser alegre Como um cão que sai a passear Com o seu dono alegre Sob o sol de domingo Vejo o mundo passar como passa Uma escola de samba que atravessa Pergunto onde estão teus tamborins Pergunto onde estão teus tamborins Sentado na porta de minha casa A mesma e única casa A casa onde eu sempre morei 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 A casa onde eu sempre morei